Atenção você de toda a região, Tonelli Centro Automotivos está no ar pra você a partir de agora. Pra quem pensa que aqui você troca só os seus pneus, está muito enganado. São mais de 30 itens pra fazer o pit stop do seu carro. O detalhe é que aqui na Tonelli você encontra promoções todos os dias da semana. Mas especialmente segunda e terça-feira tem coisa muito boa. Portanto, já vai ligando, pode agendar o seu pit stop 15, 3, 2, 3, 1, 10, 10 e é claro, tem promoção pra você em pneus novos. É isso mesmo, tá aí na sua telinha. Aro 13 a partir de R$ 119,90. Aro 14 a partir de R$ 179,90. Aro 15 a partir de R$ 199,90. Pra quem tem caminhonete e SUV, é claro, tem promoções imbatíveis. É a diretoria da Tonelli que garante pra você, portanto, a Avenida Juscelino Kubitschek. Estamos número 194. Telefone pra você agendar o seu veículo. Anote 15, 3, 2, 3, 1, 10, 10. Tonelli Centro Automotivo, é claro. Espera por você, não perde tempo e vem hoje pra cá. Tonelli Centro Automotivo, é claro.